É pra esquentar, pra valer, porque tá um frio lá fora, amiguinhos. Meu Deus do céu, papai. Boa tarde. Até a ZL veio, com cozinha de frio. Faz frio na ZL, faz frio na ZL. A gente olha e sente que tá frio. É verdade. Úmido. Sente no osso, né, Serrita? Sente no osso. Ai, os moradores em situação de vulnerabilidade, olha. Nossa, situação de rua, tanta gente. Porque hoje tá no osso, tá muito frio. Se a gente que tem como ficar abrigado, você se sente frio, imagina aquelas pessoas que estão ao remédio. Expostas, sem alimentação, sem nada. É verdade. Ai, tem uma lua sirene lá no fundo, tá vendo? Perto do mastro. Ah, é verdade. O que será que aconteceu? E tá um trânsito, né, menina? Tá um trânsito. Olha. Tá um trânsito. Eu peguei trânsito pra vir pra cá. Olha, mas o que será que aconteceu lá? Tá bem documentado. Será que é uma ambulância que ele passa? Parece. A melhor coisa, você tá vendo que tem trânsito? Não sai de casa. Fica em casa, é o dia pra ficar em casa. Dia gostoso pra ficar em casa assistindo mulheres. Vai por mim. Isso. Inclusive as nossas fofoquinhas. É verdade. Não é? Temos muitos assuntos quentinhos pra comentar com você. Inclusive, gente, um envolvendo Luana Piovani. Num novo processo. Dessa vez, não tem tanta relação com o Pedro Escobo. Tem um pouquinho, ó. Ah, é? Mas o alvo principal é uma outra pessoa, que eu vou contar pra vocês depois. Ah, é, Heitor? 2, 7. Bom, eu vou contar sobre um ator que fez... Para. Cã. Ah. Para com isso. Que fez uma mudança, Serlina. Né? Mudou de casa? Mudou de casa, será? É com K. Mas será que é casa? Transplante? Capilar? Será que é K de capilar? K de capilar? Não. É C capilar. Então, de C-A-K. Não. Foi de cara mesmo. Ele mudou de cara e dividiu opiniões. Fora isso, Serlina, tem uma coisa que você não está sabendo. O quê? Irei fazer uma transformação do meu hair hoje. Olha! Verdade. Tô com medo. De emocionante. Agora eu tô com medo. E como é que vai ser isso? E olha, vai ser por conta e risco. Jura? Ao vivaço. Ao vivaço. Não, vai dar certo. Não, eu acho que é bem fácil. Vai dar super certo. Mas como a gente tem as nossas companheiras em casa, nossos companheiros, eles sempre opinam, né? É verdade. O que eles podem fazer? Ah, dá uma sugestão de cor, de corte. Verdade, né? Um acaju aí. Então. Não, um acaju. Falando sério. Um acaju. Tá lindo esse tom, mas um acaju eu acho que ia mudar um pouquinho. Então, será que agora a gente poderia começar só por um corte e depois... Não, já vamos, já que é pra transformar. É, é. No completo. Não, agora você me chamou pra brincar. Você me chamou pra brincar, agora vamos juntas, amiga. Vamos pro play. Boa. Então é cortar e pintar. Não, depende do seu gosto, mas assim, transformar pra valer. Olha, entra no arroba Gazeta Mulheres e dá a opinião, se é o cabelo maior, o cabelo menor, se importa. Maior? É, cabelo pode surgir, menina. É, pode pôr os magas. Ah, é. Eu preferiria cortar. Eu prefiro cortar. Porque tá muito... Cortar? Mais moderno, né? E mexer na cor ou não? Do seu gosto. Eu acho que por enquanto eu não mexeria na cor, deixaria assim, esse grisalinho. Aos poucos. Então ia ficar tão bonito. Eu também acho. Mas isso demanda... Tempo. Muita coisa. Demanda tempo. Então vai lá, né, Heitor? Arroba Gazeta Mulheres. Vai lá na foto da fofoca, dê a sua opinião sobre o cabelo da tia. Se hoje for. Como a gente tá aqui, é só opinião, não necessariamente vai fazer a mudança, pode ser opinião sobre o cabelo da tia. Boa. É, mais amplo. Mas vai ter mudança no final. Não, isso que eu ia falar, como você vai opinar e a gente não sabe se vai fazer, a pessoa não vai opinar, Heitor. Não, vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança. Vai ter. Mas aí, como a gente já quer colher opções para o futuro também, Boa. Deixa a nossa opinião. Ah, então pode ser cor e tal, porque pode ser para o futuro. Pode ser cor. Não, falando sério, por uma cor aí ia ficar lindo. Não é, Serlina? Falando sério. Eu sei, né? Eu também nunca tinha pensado na cor. Vou pensar. Uma cor diferente. ver com o Silvio, se ele tem uma sugestão também. A Rosária se lançou a favor daquele roxinho, quer dizer, eu acho lindo aquele roxinho. Quer dizer, eu acho lindo também. Aquele violeta genciana, né? Que fica assim, tudo roxinho. Eu acho coisa mais fofa. Você gosta, Titi? Parece um algodãozinho. É. Aquela coisa de, ah, que bonitinho. Fica um roxinho bonitinho, mas eu acho que, enfim. Bom, mas vai ter mudança, turma. Isso eu garanto a vocês, não é mentira. Vai ter mudança. Até o final do programa, o Sérgio Rezende falou que vai dar um... Um trato. Fazer um trelelê aqui. É, tá com umas pontas mesmo. É, ele tá meio assim, né? E você, Titi? Olha, pro lado de cara, vamos falar sobre uma treta que tá rolando aí com o Faustão. Já viu o Faustão metido em treta? Em polêmica? Eu também nunca tinha visto. Mas agora, um ex-diretor do Faustão deu uma entrevista falando muitas coisas, entre elas que o Faustão pratica assédio moral. Eita! É polêmica, é um atrás da outra. Pesado. É um atrás da outra. É pesado, a história é tensa e a gente conta já já. Ô, Titi, mas além disso, fala da entrevista que a gente vai mostrar. Ah, esqueci também, esqueci. Ele que fez, vai chamar, chamar. Sim, senhor. Valeu, Regina. Aqui é turma. É turma. Aqui é amizade. Turma bacanuda. Gente, fiz uma entrevista com o Geraldo Luiz, recebeu a equipe do Mulheres lá na casa dele e falou também sobre a saída da Record TV. Você sabe que ele ficou durante 16 anos contratado à Record, agora ele, por enquanto, não está contratado e agora ele dá os indícios dos próximos passos dele na TV também. Joia. Boa. Vamos acompanhar algumas dicas e na volta isso tudo e muito mais. Até já. Ele é todo onomatopeico. Olha lá. É, olha lá. Ó. Olha lá. Ei, Zéli. Zéli não pode escutar um samba. E tem a palminha. É. A palminha na mesa, no mais um pedaço. É. Na hora que ele bate a parma lá, né, Heitor? A potência da palma. Heitor, hoje a gente descobriu uma música nova. Qual música nova? O Titinho que até eu fiz pra ele, taca, 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 taca. Aí a gente descobriu, depois a Cêndria descobriu qual era. Ele descobriu, né? Ele, é. É. Vai Pitbull e Hi-Fi. Já ouviu, Heitor? O polêmico. Eu não me recordo. Arthur. Arthur. Esse é o título? É. A música dele chama Pitbull e Hi-Fi. O nome dele é o polêmico. O polêmico. Que modo Pitbull brabo. Pus cabelo dela. Vai Pitbull e Hi-Fi. Não conhecia mesmo, não. Pitbull e Hi-Fi. Pitbull e Hi-Fi. Eu não. Tia, antes tinha só o Arthur que dançava, agora tem Arthur e Titi. Gente, o Titi também. O rebelde. Tocou e eu tô dançando. Olá. Eu e a tia também, só que a gente acha que tá dançando, mas não tá. É verdade. Mas você e o Arthur não, vocês dançam. Para, você se esforça. Então, eu me esforço, a tia também, mas é uma coisa que não tem o molejo. Agora, vocês dois, é impressionante. Não, mas a Serlina, você ainda tem um joguinho, assim, você dá uma zoiada. Amiga, uma zoiada. Eu vou no... A gente vê que é no ônibus, amor. É, ela dá, ela faz uma... Ela pende, cara. Ela faz assim, com a mãozinha. Dando tudo de si. Isso. Dando tudo de si. O melhor. Entregando o melhor. Mas a Regina, ela gosta de samba. Ela gosta. O samba é que não gosta de mim. Não, para. Eu já encontrei a Regina na Marquês Sapucaí. Nossa, é. Lá no camarote, lá no camarote da revista. Em muitas situações. É, muitas situações. Verdade, verdade. Ela gosta, ela vai. Agora, deixa eu perguntar com vocês. É cilada, Bino, ou não é? Por quê? É bilada, sino. É bilada, sino. Olha, eu vou falar. Eu acho que esse programa, o Fofocalizando, que foi quem mostrou, está se... Superando. Superando. As expectativas. Né? Ele está... Olha, porque eles já mostraram lá o Marrone, né? Foi o Marrone, né? Foi o Bruno. É que não é mais... Não é chá revelação. Foi o Marrone. Foi o Marrone. Não é mais chá revelação. Ainda bem que a dupla só é Bruno e Marrone, né? É. Se fosse frio. Por enquanto. Se fosse o Five ou Jackson lá do... Jackson Five. É o Jackson Five. Não, foi o Marrone. Já mostraram. Como você bem disse, como é que chama, Heitor? Não é mais chá revelação. É. É chá harmonização. É. É harmonização porque você é educadinho, né? Porque é um chá... Perdão, Turma. Desarmonização. Porque desde o Marrone tomamos aquele susto. E agora o querido, esse ator maravilhoso, Estênio Garcia, Turma. Aos seus 91 anos, olha lá, resolveu fazer uma harmonização. Esse é o antes. É. Estava na casa dele. Aí é o Estênio. Esse é o antes. Aí é o Estênio. Esse é o Estênio. Que a gente conhece. Que já tinha feito uma coisinha ali. Os dentes. Dá pra ver que tá muito bonitinho. Mas tinha ali as suas marcas de expressão. Marcas de expressão na peça ali. Começou. Verdade, né? Uma só marquinha. E aí ele mexeu, né, Heitor? Ele mexeu e mexeu mexido, né, Heitor? Deu uma ajeitadinha? Mexeu com o fosco. Como que ficou? Vamos ver? Vamos ver como ficou. Olha lá. Olá! Agora é o antes e depois. Gente, olha. E aí, gostaram? O silêncio se fez. Ai, sim. Olha, eu sei que viralizou, viu, Tia? Eu posso falar um negócio? Eu vi, Heitor. Por favor, Tia. Porque assim, eu acho muito complexo quando o ator que precisa da expressão, ele começa a mexer na fisionomia. É verdade. Entendeu? Eu acho que todo mundo pode dar uma melhorada, uma festa do stick e puxa, aquela coisa toda natural. Aí já tinha feito a boca e a sobrancelha, ó. Já dá pra ver, né? Mas quando o ator que precisa da expressão coloca um monte de botox, ele dá uma repuxada, eu não acho que é legal. E uma vez o Silvio de Abreu, que era o todo poderoso das novelas da Globo, tinha falado. É verdade. Mas aqui já tava bom, gente. É isso. Então... Mas aí eu acho que ultrapassou o limite. O que o Silvio de Abreu falou? Me perdoe, Tia. Não, é porque o Silvio de Abreu falou que o Stênio, inclusive, do próprio Stênio, que ele não era escalado justamente porque ele tinha feito uma plástica que tirava toda a expressão dele. Cura. Você lembra que o último papel dele foi em Caminho das Índias, né? O grande papel, a novela, aquela coisa toda. Ah, é. Porque aí o pessoal já falou, mas poxa, ele não tá conseguindo. Porque fala triste, tá na expressão. Alegre, mesma expressão. Em dúvida, a mesma expressão. Então, eu acho que o Silvio, naquela época, ele já tinha razão. Mas, Otis, sabe o que eu acho? Eu acho que aqui, além da expressão, ele tá muito diferente. Justamente. Perdeu, assim, o... Ele tá muito diferente. Pode ser que seja até pelo inchaço, né? Do procedimento, aquela coisa toda. Mas, e se fosse isso, não era o momento de aparecer. É. Igual o Marrone. Que falou, não, ainda vai desinchar e tal. Não é o momento de aparecer. Espera um pouquinho, uma semaninha. É porque a gente assusta, né? Porque a gente gosta deles, né? Aí, leva esse susto. Que nem eu acho, né, Arthur, também, que, né, Pitic... O Arthur tá apenas calado, que é a hora que abrir a linguinha. Abre a boquinha, soltar a linguinha. Porque, é como a Silvia falou, não é só a expressão... Ele tá uma mistura de Dedé Santana com o Mickey Rourke. Ele tá... Não sei. Não sei, né, hein? Tá muito, tá plasticudo, tá literalmente plasticudo. Parece que ele ficou assim. Esticado, né? É, aquela coisa assim. Fala, Arthur, fala bem. Então, nós temos alguns memes, porque, assim, o Twitter ferveu ontem com essa história toda. E aí, vamos ver o que o Twitter tem a dizer também dessa história. Boa. Coloca, então, alguns memes. Olha lá. Ah, é? Em terceiro lugar, você é com a cara da Monja Corrêa, e depois do procedimento. É, parece mesmo. Uma pessoa nas redes sociais. É. Mais um pra gente ver. Vamos lá. Olha lá, gente. O que é isso? É um personagem também, de um desenho. Ah, é, Arthur? Colocaram. A galera no Twitter, gente, é uma coisa de louco. Quem é? De soldadinho, eu gosto. É uma coisa de louco. Do Power Rangers. Power Rangers. Olha lá. Gente. Você fala uma versão brasileira de Robocop. O Vovocop. Meu cara, corrupção. O Vovocop. O povo é muito ligeiro, né, gente? Hoje eu recebi também uma figurinha, Heitor. Acho que foi da C, né? Que ela mandou um dia harmonizado, um dia de harmonia para todos os dois. Era a cara do externo. Adorei. E o externo do Valter Mercado. Pior que o rosto do Valter Mercado realmente fica parecido com muitos. Muitos. Que passam por procedimento estético. Não é só o Espírito Garcia, não. É verdade. Muitos que fazem harmonização ficam muito parecidos. Isso há muito tempo atrás, hein? Isso, exato. Como o sujeito era... Fica muito curioso, Heitor. Visionário. Exato. Tem mais? Ou esse foi o último, gente? Ai, meu Deus. Esse lugar sempre com a cara da Dino Mercado. Não ficou, não. Não ficou, não. Esse foi o que eu achei menos também. Menos parecido. É que ela também tem alguns procedimentos. É que ela está em alta. Ela está em alta. Exato. Ela está sempre em viraliza. Mas tem um procedimento que a gente faz, que eu já fiz também, que se chama Ultraformer. Que é um choquinho que vai dando assim. Sim. Que é para dar firmeza na pele. É só um choquinho. Você faz e tal e não sei o quê. No dia seguinte, você fica assim. Inchadão. Depois de uma semana, é que desincha. Sim. Mas depois de uma semana. É o que o Tiago falou. Não é hora de aparecer. É. É porque às vezes esse negócio de televisão, quer que você apareça rápido, né? Porque você fez o procedimento. O povo de televisão não presta. Eles são terríveis. Esse povo não presta. Esse povo não presta. Ai, olha, eu vou te falar. Esse povo... Não inspira confiança. Não inspira confiança. Não, nem ouve. Perguntou as horas, você pensa duas vezes antes de responder. Não é? Espera aí, deixa eu ver. Não é? Você falou, opa. Já vão fazer coisa. E aí tem esse lance aí, que às vezes você fala, tem a produção lá, tem, olha, precisa entrar hoje, quarta-feira tem que entrar a matéria do Estênio Garcia. Quinta-feira vai ser outra. E não pode. Ah, mas ele não está em condições. Aí chega, convence, né? O Estênio. O Estênio, parte... Porque eu acho que não vai ser esse o resultado final. Ele falou alguma coisa, Tiago? Ele falou, ele falou o seguinte, ó. Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acho que eu fiz para ficar bonita. Acho que eu fiz para ficar bonito. Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Não estou nem aí. Mas foi outra palavra, né? É. Porque para o horário, a gente está falando o Tô Nem Aí. Isso, é. O Tô Nem Aí. Mas foi aquela, a gay. E você vai para frente. Isso, isso. Foi uma coisa meio do Camargo. Mas aí ele tem razão. Se ele está feliz... É, está feliz. Porque tem nada a ver com isso. Ele disse, ó, estou me sentindo com menos 15 anos. Mas não é definitivo. De dois em dois anos, tem que refazer. Ui. Não, então não foi esse que eu fiz, não. Então ele fez alguma coisa mais... Nossa. Mais... Outro procedimento. No entanto, toda essa transformação já me deu mais qualidade de vida, de trabalho. Quem mais vai levar vantagem nisso? Tudo é a minha mulher, disse ele. Ah, se ele está satisfeito é isso, né? Aqui eu achei que estava bom. Também. Você avisou mesmo as linhas de expressão. É que eu acho, também concordo com o que vocês estavam falando. Aqui, ó, está vendo? Justamente. Eu acho que para um ator... É como alguém também falou há muitos anos atrás, a respeito das atrizes que estavam fazendo muita plástica, que os autores diziam assim, bom, daqui a pouco a gente não vai ter atriz para fazer vó. Porque, você vê, a Laura Cardoso, ótima atriz, ela não fez, né? Se fez com a dona Laura. É algo muito lindo. Nossa, como eu gosto dela. Fernanda Montenegro. Você vê, elas têm o rostinho da idade, assim, né? E é difícil mesmo para um ator você ficar dessa forma, você não... É, você perde a expressão, né? Você perde a naturalidade. Você perde a forma, né? Ele tem 91 anos, né? 91 anos. Está ótimo para 91 anos. Está super bem. Agora, vê, o Lima Duarte... Então, ele regula com o Silvio. Com o Silvio, ele. O Lima Duarte também, você vê, não tem procedimento, ele tem carinha de... Não, se tiver, tem alguma coisa muito sutil que a gente não identifica. Isso. Mas sabe que essa coisa de trabalho também, eu fico pensando, eu falo, cara, ele tem 91 anos. E olha que doido, a preocupação dele, pelo menos em que ele fez essa entrevista, foi de trabalho. E ele tem 91 anos. Pensei nisso também, Arthur. Aproveita um pouco, né? Trabalhou tanto. Eu não acho... Eu acho que tem que... Sei lá, na minha opinião, né, gente? Enfim, eu acho que é bom... Você é... Respirar, né? Com outros artes. É 91, poxa. Verdade. Tudo bem querer trabalhar, também acho legal. Mas o incentivo ser o trabalho, isso me chamou a atenção. É porque ele é de uma geração também que os atores ficam até o último minuto trabalhando e fazendo a história acontecer, né? Você pode reparar que essa nova geração já é diferente. Uma geração Tiago Leifert. Irmão, vou lá, faço a minha história, posso dar uma pausa. A própria Fátima. Acabou. Não quero mais essa história. Que não quer todo dia. Não quero mais o diário. É, é. Quero fazer outras coisas. Quero viver, quero viajar, quero curtir. Visitar os filhos. Cada minuto importa. Lembra aquela hashtag dela? Eu achei que o Stene poderia ter segurado a onda naquela outra imagem. Naquela, na anterior, né? Agora, SBT faz isso uma vez por semana, tá? Isso. A dica é essa. Se demora do marrone para o Stene, foi muito tempo. Ah, é. Então, se a gente pode palpitar e a gente está aqui para isso. Verdade. Cris Flores, programa o próximo. De 15 em 15. É, organiza, faz casal harmonizado. Olha lá. Mãe e filha. Mãe e filha. Mãe e filha. Tem aí, tem muita coisa bomba. Tipo, Monique Evas e Bárbara Evas, né? Podia fazer um combo, não podia? Nossa, sem dúvida. Eu já estou dando a dica aqui. Para tudo. Viu, Gustavo, que é o diretor lá? Viu, Gustavo? Estou dando a dica aqui, entendeu? Para você ir para... Harmonization back over. Eu sei que a gente tem essa questão de horário. Mas não tem como não falar. Então, fica aí a dica. Não, é tudo amigo. Não tem mesmo. Então, vamos passar a dica, tá bom? A gente se encontra, é tudo amigo mesmo. É isso. Tudo amigo. Exato. E cria conteúdo um para o outro. Quissá hoje eu, com meu cabelo novo, não vá criar conteúdo para eles. Ah, temos opiniões. Ah, opiniões. Vai ficar linda. Vem que não tem, vai ficar linda. Eu acho também, Serlina. Mas eu acho que eu devo também depois dar um... Por isso que você vê que esse modelo fashion, né? Você gostou? Ah, está lindo esse veludo molhado. O Adriano Fabre falou, ficaria linda a tia de Chanel na cor a caju púrpura. Viu? Olha. A caju púrpura puxa para esse tom. Para esse tom? Olha. O Felipe Vieira falou, tia, deixa o cabelo ruivo. Estou falando, é o tom. Quer que pinta. A ruivinha. É o tom. Então, a Ciara falou, já que a tia quer cortar, podia ser algo estilo meio supla. Não, aí a Ana Maria. Supla. Aí ia ficar muito Ana Maria. E ela falou meio Ana Maria ainda. Viu? Olha lá. A Mônica Tereza falou, tia, de qualquer jeito, fica linda. É, obrigada. Só corta um pouco. Isso. A cor loiro, o que a senhora acha? Perguntou. É. Para saber o que você acha de loiro. Eu gosto. Eu gosto de loiro, moreno. Não, mas loiro também ia ficar ótimo. E ele meio Ana Maria. É. Ia ficar ótimo. É, o loiro Ana Maria. Espetadinho Ana Maria. Olha, a Patrícia. Deixa eu ver o nome dela. Isso é o nome dela. Calma aí. A Patrícia C. A Patrícia Souza falou, cabelos pretos na tia. Nossa, brinca de neve. Nossa. É, então. Brinca de neve. Exato. Ai, eu gostei do loiro espetadinho, gente. Agora eu tô olhando aqui, vai ficar uma graça. Mas já a Dira, Evandira Almeida, falou, ó, acho que a tia deve cortar um pouco, mas deixar a mesma cor. Grisalho é a cor da nossa idade. A opinião da Dira Almeida. Que deve ter um grisalho bonito pra ela falar. É, é verdade. Na volta vocês vão falar o quê? Eita, aí é a bomba do Tiago. Vamos falar sobre essa história do diretor do Faustão. Acusando ele é de assédio. Moral. Xiii. Prepare-se. Babado. Não vou nem falar. O Luquete e o Faustão. É, muito tempo. Olha, foi muito tempo. O Luquete chegou a ser diretor de núcleo, inclusive, da TV Globo. Implantou lá o Altas Horas com o Serginho Grosman, depois que ele saiu do programa do Faustão. Mas agora vem essa bomba aí, porque ele deu uma entrevista pras páginas amarelas da revista Veja, o Alberto Luquete, falando coisas que a gente nunca soube do Faustão. O que a gente sabe do Faustão é da generosidade, da forma, né, generosa mesmo que ele trata as pessoas. E aí ele estava falando. Você foi chamado, Alberto Luquete, para ser diretor lá na Band? Você não tocou? O Luquete está na Globo ainda. Não, o Luquete não está mais. Ele tem uma empresa, uma TV na internet, e desde que ele saiu da Globo, naquela época que o Serginho Grosman estreou o Altas Horas, e a gente já está falando de quase 20 anos, ele não voltou mais para a televisão, para ser diretor de televisão. Ele tocou as coisas dele. Só que agora, vendo essa saída do Faustão, a Veja foi lá e procurou. Ele falou, o que você acha? Você achou que não ia dar certo, tal, não sei o que? Ele falou, olha, era uma história muito complexa, porque a Globo produzia 52 programas por ano. E o Faustão, em três meses, tinha que fazer pelo menos 60. Como é que essa conta ia dar certo se não estava dando certo na TV Globo? Verdade. E aí, tiveram alguns trechos também, que ele foi questionado, falou assim, qual foi a principal motivação para o Faustão sair do ar? O problema não foi só a vaidade, que é o que ele tem de forma latente, o problema foi o fígado dele. Ele saiu da Globo pela porta dos fundos, foi demitido por um diretorzinho, saiu com o fígado virado, querendo dar um troco na Globo. Meu Deus! Na Globo, ele fazia 52 programas semanais por ano, com todo elenco, dinheiro e audiência da emissora. Aí, na Band, sem estrutura, precisou fazer 60 em três meses. A probabilidade de dar errado era de 100%. Por isso, eu digo que a irresponsabilidade é dele e da culpa da Band. Quem deveria ser demitido são os diretores que concordaram em pagá-lo. Não havia estrutura para isso ali. E aí, ele falou assim, e a história de colocar o filho dele, o João Guilherme, no projeto? Aí, o Luquete respondeu, é o que ele fazia com todo mundo. Pega o histórico do programa dele na Globo. Ele já fez isso com o cameraman, o Renato Laranjeira, que foi o namorado da irmã dele. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia também que o Renatão Laranjeira, o câmera, era namorado da Leonor... Deve ser da Leonor, não é? Não sei. É da Leonor Nogueira. É da Leonor Correa. Exatamente. Também não sabia não. E aí, a revista Veja pergunta, Alberto Luquete, como é que eram os assédios? E ele responde, o assédio moral dele era o seguinte, tinha costume de esculhambar a produção no ar e pedir desculpa no particular. Criticava o trabalho em rede nacional. O que ele fazia com o caçolinha era de chorar. Ele o humilhava, dizia que não sabia tocar o teclado, que era ultrapassado. Falou tanto que a Globo tirou ele. Por exemplo, uma moça, Angela Sander, de tão perseguida por ele, tomou remédio e cometeu suicídio. Não. Foi uma desgraça. É, pesado. Pesado mesmo, né? E isso a Globo tentou esconder por todos os meios, diz a matéria da Veja. Ela estava tão desesperada, ele humilhou tanto ela, que um dia ela tomou remédio, foi dormir e não acordou mais. E aí, a revista continua perguntando, mas a fama dele de ser generoso com os presentes? O Luquete aponta, o falso tem um grave defeito. Você está numa situação difícil? Aí ele te procura e te ajuda. Só que depois ele pede para a assessoria dele divulgar que está te ajudando. Ele cansou de fazer isso com a Dersê Gonçalves. E aí, ele falou também de uma contratação que eu não sabia, que envolve o Ciro Bottini. Lembra do Ciro Bottini? Claro, teve aqui outro dia. Compre, compre, compre. Compre, compre, compre. Fazia sucesso lá no canal de vendas, aquela coisa. E o Luquete falou que a maior injustiça que o Faustão teria feito foi com o Ciro Bottini. Com o Ciro? É. O pessoal da Globo colocou o Bottini para fazer os anúncios. Ele detonou o Bottini para todo o departamento comercial, até ele parar de fazer comerciais. Tadinho do Bottini. Queria fazer tudo que é merchandising. Agora pensou. Vou sair da Globo e vou levar todo mundo comigo. Disse o Alberto Luquete. A gente podia tentar ouvir o Ciro, hein? Seria legal. Nossa, ele falou de tudo. E eu não lembrava que o Ciro Bottini tinha feito o merchandising no Faustão. Eu não lembrava. Eu não lembrava. E o Ciro não fala sobre isso. Ele esteve aqui, às vezes ele... Eu acho que você está exposto agora, Rê. É. Essa entrevista realmente é muito reveladora. Nossa, muito bem. Porque essa questão de assédio, essa questão da funcionária que... Essa funcionária fazia o quê? Tomou remédio. A Angela Sander era uma diretora famosa da Globo. Aparecia sempre nos geradores de caracteres. Mas eu me lembro desse nome. Não sabia que tinha sido isso e nem essa causa dessa história. E me lembro que também, durante um tempo, ela foi... Ela aparecia nos créditos do Domingão do Faustão. Como diretora. Como diretora. Mas é uma situação absurda, né? Assim, agora que isso foi exposto... É importante falar que o Faustão também, né? Desde que saiu... Essa entrevista saiu hoje pela Riva. Você sabe, veja como o Ti bem falou. Quem é o repórter? Repórter das páginas amarelas. Se não estiver aí, eu falo aqui. É, não tem aqui. Eu vejo direitinho quem foi. Ele se pronunciou, Heitor? Exato. Isso que eu queria falar, tia. O Faustão não se manifestou ainda. Eu acho que ele vai se manifestar. Foi o Valmir Moratelli que fez essa matéria da Veja, essa entrevista com o ex-diretor. E o Faustão, até o momento, não se manifestou de tudo que foi dito. Porque são várias acusações que, de fato, são ditas ali nessa entrevista de todos os aspectos, né? Dessa questão, que eu acho que é o mais grave de tudo que ele falou. Deste assédio moral que chegou no limite. Dessa funcionária que tomou remédio e cometeu suicídio. Essa é uma acusação. E é grave. É muito grave. E o Faustão, até o momento, não se manifestou sobre essa história. O programa também está aberto. A assessoria do Faustão, ao Faustão em si. Se quiser falar dessa história. Porque eu acho que é algo muito sério. Então, ele tem, sim, direito de resposta, como todo mundo tem, né? Logo no começo, nas primeiras frases aí, quando você estava lendo, que ele fala alguma coisa de, como é que é? É, do ego dele, nas primeiras frases. Palavras do Luquezzi. Do Luquete. É, Luquete, perdão. O problema foi o fígado dele. Ele saiu da Globo pela porta dos fundos. Foi demitido por um diretorzinho. Saiu com o fígado virado, querendo dar um troco na Globo. Na Globo, ele fazia 52 programas semanais por ano. Com todo o elenco, dinheiro e audiência da emissora. Aí, na Band, ele tinha que fazer 63 mil. Antes, antes. Acho que é a primeira frase mesmo. É, acho que é a primeira frase, Ti. Fígado que representa a raiva, né? É, a raiva. Não, quando ele fala com uma coisa que é... Como que começa? O problema não foi só a vaidade que ele tem de forma latente. Essa frase já dá a manchete do que vem. Sim, sim. Foi o start da entrevista, na verdade. Porque é a primeira coisa que eu conheço. Olha a hora que o Tiago leu essa frase, eu falei, ih, vem bomba. E aí, ele fala sobre o rompimento dele com o Faustão também. Vocês querem saber como é que foi essa história? Claro, mas a gente quer saber tudo. Foi quando coloquei o Serginho no bar. O Serginho Groisman. Não é? Esse rodízio na direção de programas, segundo o Luquete, era costumeiro. Depois, a esposa dele trabalhou três anos comigo na TV da internet. Ela pediu pra eu prepará-la profissional... Ele pediu pra eu prepará-la profissionalmente como apresentadora. Começou na internet e depois foi trabalhar com outras pessoas. Eu falava com ele, mas podendo evitar, preferia. E o repórter pergunta, não teve uma briga? Não. Ele dava dinheiro e dava presentes pra todo mundo. Um dia ele me deu um relógio de aniversário de cerca de 100 mil dólares. Dizendo que aquilo era o símbolo da nossa irmandade, porque ele só tinha irmãs e eu era o único irmão na vida dele. Meses depois, eu devolvi o relógio dizendo que não queria mais ser irmão dele. E a reação dele? Foi a pior possível. O que me fez devolver foi o jeito dele. Pra continuar com o relógio, eu tinha que dizer que era irmão. Então eu preferi dar o relógio, símbolo da irmandade, e aí não existia mais. Aí um dia, quando a Luciana trabalhava comigo, Luciana é esposa do Faustão, ele me convidou pra almoçar e perguntou o que eu achava das mudanças que tava fazendo no programa. Falei, Fausto, eu ganhava muito dinheiro pra fazer teu programa, mas pra ver, teria que ganhar muito mais. Ficou um clima ruim, aí acabou o almoço. Nossa, um almoço indigesto de fala. Não chegou na sobremesa. Não chegou, acho que nem na entrada, amiga. E acho que dividiram a conta, pelo visto. Porque ninguém pagou, né? É uma rixa brava, né? Você sabe o trecho que eu achei interessante? Muito rancor, né? Muito rancor. Muito, né? Um trecho que eu achei interessante também é quando ele fala do Gugu, né? Ah, não, lê aí tudo então, vai. Como era o clima com relação ao Gugu na época? Tem uma marca significativa. Sai do programa em maio de 2000. De maio de 2000 a maio de 2001, ele perdeu 50 dos 52 programas ao vivo pro Gugu. De maio de 2001 a maio de 2002, perdeu outros 50. Os grandes anunciantes migraram pro Gugu. O maior deles foi uma empresa de chocolate. E isso acabou com ele. Aí o Gugu fez aquela coisa ruim com o PCC, que era a falsa entrevista com os integrantes da facção criminosa. E se não fosse sobre isso, o Fausto tinha encerrado a carreira na Globo em 2002. Então graças a um deslize feio do Gugu... O Fausto conseguiu manter o emprego. Recobrou a vida. Basicamente. Ganhou sobre a vida, é. Eu acho que ele ensinou muito bem que teria término de contrato, seria demitido. Da carreira, ele fala mais do que o contrato, da carreira. Da carreira. Que é mais que o contrato. Não é isso que ele fala? Teria encerrado a carreira. E ele pergunta, como é que você acha que o Faustão estaria agora? Com toda essa história, com todo esse... Indo pra Band, não deu certo o programa na Band. Aí ele falou, muito abalado. O cara tinha um nome a zelar. Um nome no mercado. Isso eu sempre achei. Era melhor ter parado no auge... Isso eu sempre falei. ...do que ter parado desse jeito. A verdade é que ele, como o grande repórter de campo que foi, não fez o que o Pelé fez. Não soube parar. Não fez o que o Michael Jordan fez. E terminou por baixo. Saiu pela porta dos fundos da Globo e saiu de forma lamentável na Band. Você tem ideia do que é parar de fazer um programa por falta de audiência? É a pior coisa pra um apresentador, disse o Alberto Luquez. Ainda mais que ele era campeão de audiência. Nossa, é. E de faturamento. E de faturamento. Não é? Porque é isso que... E com a grandeza que ele tem, né? As pessoas, elas têm que entender. Cada televisão tem o seu tamanho. Sim. Entendeu? Toda televisão fala pra muita gente. Mas cada uma tem o seu tamanho. Tem o seu tamanho, sem dúvida. Então não adianta, porque a pessoa acha que... Se você pegar o especial da Globo, do Roberto Carlos, e colocar na outra televisão, a outra televisão vai dar o que ela dá de média. Às vezes um pouquinho mais, mas não o que daria a Globo. É o que as pessoas talvez estavam achando, que tirando o Faustão da Globo e colocando ele na Band, ele vai dar a mesma audiência da Globo. Mas, ô Tiago, não é possível que com tantos anos de carreira, o próprio Fausto Silva não tivesse a noção de que isso pudesse acontecer. Eu acho que isso tem um nome. Garância. Ego. Ego, é. Eu vou e a audiência vai comigo. Ego. Eu acho que é um grande problema, mas que quando você tem, e você tem uma construção de anos de ego, de um super faturamento, não tem por que você duvidar. Eu acho que realmente não tem, porque você fala, como que isso não vai dar certo? Sou eu. Verdade. Sou eu. Eu bato todo domingo. Faz 30 anos que estou nisso aqui. Eu sou maior da Globo, né? Talvez. Eu tenho um relacionamento com as marcas, né? As marcas vão comigo. O público me ama. Eu acho que essa convicção do ego de, sou amada, sou o maior, sou maior que a empresa, tudo isso eu acho que forma essa sensação de não há nada que, não há limite, né? Só que não é assim, a realidade é outra. Não é. E aí, nesse sentido, quando o diretor também fala, né, que quem está pagando o pato são os funcionários, eu entendo também quando ele fala isso. E os funcionários sabem, né? É, todo mundo. Então, por isso que... A gente sempre sabe. É. Por isso que gera também esse ranço a mais. Sim. Porque a galera que está lá e a turma que bate o cartão, está todo mundo sendo demitido aos montes por conta dessa ganância do Faustão. E dos diretores que contrataram, que o moço fala. Dá pra entender. Eu entendo. Eu acho que também tem muito ali de... Que duraram a pílula também. Tem uma dor interna ali de relação, eu acredito que tem um ranço muito pessoal. Mas os pontos que eles vão colocando, se você pensar, conseguir distanciar um pouco com essa questão pessoal, dá entendimento do todo, sabe? Eu consigo ver a lógica. É, eu consigo ver o raciocínio dele por onde passa. Tirando as acusações, porque aí eu acho que é algo muito grave. Sim. E não sei como foi essa história, é uma história antiga, que eu acho que agora que está sendo divulgada... Que precisa ser comprovada, você não solta essa informação assim. Isso, rei, entendeu? Aí eu acho que é algo muito sério, que tem que ser dito com muita responsabilidade e que, como eu disse, o Faustão tem todo o direito a rebater tudo o que tem aí. Agora vocês imaginam que ele ficou esperando 20 anos pra dar essa entrevista? Que coisa, né? 20 anos que ele ficou esperando pra dar essa entrevista? É verdade. Você falou uma hora, o doce vai chegar e vai ser nessa hora que eu vou falar. Vai acontecer, né? E posso falar pra você o negócio, Regina? Olhando nos seus olhos, eu acho que você teve uma atitude muito corajosa, porque às vezes o ego de voltar pro ar a todo momento, ai, não preciso estar aqui. Não, eu vou sentir o momento, eu vou entender aonde eu me encaixo e vou fazer a história acontecer. E é isso que às vezes a gente precisa entender na carreira da gente aonde a gente quer colocar e aonde a gente quer chegar. Ti, é na vida, você quer saber? Eu acho que não é na carreira, é na vida. Perfeito. Sabe, entender o tamanho da gente, entender o tamanho do outro na vida da gente. Aonde eu vou ser útil? Onde que tá sobrando? Acabou. Onde que tá faltando, né? O que eu mereço, né? O que eu mereço. O que eu quero. É o que eu quero, é. Até onde eu consigo aguentar daqui pra cá não vai dar pra mim, entendeu? É uma reflexão pra vida isso. E vocês estão falando. 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 Obrigado.